E tem outro membro da família do ex-presidente que foi filmado. Dessa vez foi o senador Flávio Bolsonaro, que foi questionado dentro de um avião sobre o caso das joias de 16 milhões e meio de reais retidas pela Receita Federal. Vamos ver o vídeo. Olha só que eu encontro no avião, galera. Faz uma rachadinha. Tá gostando da picanha barata? Tá gostando da picanha barata, Flávio? E as joias que a madrasta não conseguiu? As joias que a madrasta dele não conseguiu pegar, 17 milhões. Mentira, mentira. Não tem prova. Vem cá, vem cá. Você vai devolver. Teu pai vai devolver. Vai devolver. Vai devolver o erário. Valeu, Flávio Rachadinha. Valeu, Flávio Rachadinha.